Um acidente de trânsito foi registrado na tarde desta segunda-feira no cruzamento entre as ruas Jacarezinho e Maracaí, no bairro Consolata, em Cascavel. Segundo informações, uma moto acabou colidindo frontalmente com um cruze que seguia pela rua Maracaí e tentava acessar a rua Jacarezinho. Com o impacto da batida, a motocicleta acabou caindo sobre outra moto que seguia na rua Jacarezinho. Socorristas do SEAT prestaram atendimento aos dois motociclistas que se feriram no acidente. Um dos motociclistas, de 36 anos, tinha suspeita de fratura no pé esquerdo, além de contusões pelo corpo. Já o outro, de 31 anos, teve apenas contusões e escoriações pelo corpo. Ambos foram encaminhados até as unidades hospitalares. Bruno Rodrigo, para o portal Taraba News.